Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu vou gravar um vídeo aqui, arrumando essa câmera aqui, colocando o lençol, peguei o lençol limpo para colocar, já pôs as outras de cama na máquina para lavar, então vou forrar aqui a cama, já passei pano, passei aspirador aqui, eu ia gravar, mas ia ficar muito demorado, ia ficar muito longo o vídeo, então preferi só arrumar a cama, mostrar só arrumando a cama, tá? Mas eu já fiz outras coisas, além da cama. Fiz do chão, limpei a TV, tirei pó, do ventilador também. Aí eu vou arrumar aqui, né? Deixa eu ver se dá pra... A gente vai tirar uma chinela que fica ruim, né? Eu adoro esse lençol aqui. Eu gosto de lençol branco, cores branca, cores clarinhas na cama, na cama. Meu, chinelo que voou. Ai, que calor, gente. Como que tá aí na cidade de vocês? Olha, eu vou colocar essa coxa aqui, ela é dupla face. Tem essa parte, ó, e tem essa parte. Eu gosto mais dessa outra aqui, dessa mais floral. Gente, que calor é esse, né? Com esse calor não dá nem pra dor por cobertor, né? Se bem que eu deixo sempre um cobertorzinho, não muito... Não aquele cobertor muito forte, por conta do calor, né? Mas deixa um cobertorzinho que, às vezes, de madrugada, vou desfriar um pouquinho, né? E aí tem que... Tem que abrir. Ai, é fogo, né? Deixa eu colocar aqui atrás. Ai, eu quero empurrar no cama, não dá, não. Peraí, deixa eu arrumar. Peraí, deixa eu arrumar, peraí, gente. Vou arrumar aqui. Eu tirei meu... Aquela parte da cama minha aqui. É... Ai, esqueci o nome que vai aqui. Porque eu comprei outro, tá pra chegar. Sabe? Igual ao do outro quarto. Então, eu tirei o outro meu, comprei um novo e tá pra chegar. Esse travesseiro tá lá fora. Vou pegar eles agora. Pra colocar aqui. Ai... Só que eu gosto de colocar à noite. Às vezes eu tô assistindo assim, eu ponho... Até ver ficar ali. Deixa eu virar aqui pra vocês. Vê aqui, ó. Até ver aqui. Aqui eu vou colocar o... O aspirador, o ventilador. Aqui é uma coxa também. É um cobertor que eu falei que eu deixo, né? Deixa um cobertorzinho, que se... De madrugada eu senti um pouquinho de frio. Se bem que ultimamente eu só sinto calor. Aqui já é... Aqui eu já passei tanto, mas eu vou passar mais um pouquinho a mão aqui no canto. E vou pegar meu ventilador, que eu gosto de deixar o ventilador aqui em cima dessa... Ih, aqui tá cheio de balde. Se eu baixar vocês vão ver os baldes. Também. Já passei um pano ali também na janela. Tá um sol... Um sol pra cada um, olha. Sol pra cada um. Diz que é um sol pra cada um, né? Cada um tem o sol que merece. Eu não tô... Eu não quero sol nenhum. Eu tô satisfeita sem sol. Com esse calor aqui, Deus livre. Muito... Aqui eu passei um pano, ó. Esse vídeo aqui, que eu gosto de deixar... Tá? Tudo bem. Agora, eu vou pegar os travesseiros. Vou pegar a unha limpa, colocar e trazer os travesseiros pra cá. Enquanto isso, você deixa, se possível... Ó, essa coxa aqui. Esse cobertor aqui que eu falei que eu gosto de deixar aqui. Aí, eu ponho os travesseiros aqui. Bom, gente. Se possível... Deixa o joinha aí. Ai, calor. Assista os vídeos. E deixa o joinha aí pra mim, tá? Ai, pô, não me deu. Deixa o joinha aí pra mim. Assista os vídeos. Se inscreva no canal. Vou ver se eu faço uma live aí. Ai, talvez eu faça até uma live à noite aí. Qualquer dia. Quem sabe hoje ou amanhã, né? Final de semana. Aí, vocês colocam aí no comentário, né? Qual o horário que fica melhor pra vocês. Tá? Tô olhando aqui, porque tem um monte de coisa aqui me esperando. Viu um monte de serviço ainda me esperando pra fazer. Mas espero que vocês gostem desse vídeo. Deixa o joinha aí, tá? Pra me ajudar, claro. E até o próximo vídeo. Um beijinho pros meus amiguinhos e pra minhas amiguinhas. Beijinho. Tchau, tchau. Agora eu vou desligar aqui. Tá? Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.